Falei, não, mas é só mostra Tira o dedo, né? Tira o dedo Filma ali, eles correndo da chuva É, olha só Lá Olha ali as bandeiras do Brasil Olha ali, ó Olha o filma ali, olha o temporal Aqui, tio Foi em cima ali Ligação, né, tio Olha só Tanta onça ali, tem bala Jumbo atemporal e os Patriotas estão aqui Blumenau, Santa Catarina Dia 8 de novembro de 2022 Ótimo Seguração Grosso É, o Tico Está mostrando aqui É, olha Mas esses cantos ali não pegam Pegam as portas lá É, assim, fica Olha ali no meio, ó Cara, com os braços abertos Nenhum patriota no meio da rua tomando chuva Na frente do 23º meio de infantaria de Blumenau Vamos constipar Olha o temporal Olha Está ficando feio Nossa Nossa Ele está jogando, ele está com medo Ih, de granizo Nós estamos aceitando o fraude O que? O que? O que? O que? Olha aí O menino? A vovó O 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 A gente está cozinhando ali. Olha a bandera. Olha o 23B aí. Cai lá, velho? Que temporal, olha lá. A senhora, a gente falou, eu não acreditei. Vamos lá, vamos lá. E umas nuvens. Isso, assim, olha. Olha o relógio velho. Preto, preto, preto. Olha a chuva que está vindo. Ih, beleza. O meu faz assim também, Júlio? O que? O meu grava também, né? Grava. Agora aperta no vermelho aí. Que vai de cima. Aí. Aí.